Vambora! Aqui tem alguém apaixonado hoje! Eu te dei Na prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo o destino escreveu Com letras doadas Você e eu Já com o tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse mesmo antes que um dia eu fiz pra mim Você e eu Eu vou dizer Que nesses casos tem um pouco de nós dois Não deixamos o agora pra depois De vez que eu me sinto completo por onde eu vou Que nesses casos vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Sentimento muda, tudo muda, tudo muda Isso é o amor Eu te dei O ouro do sol A prata da lua Eu te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo o destino escreveu Com letras doadas Você e eu Eu e tu Quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse mesmo antes que um dia eu fiz pra mim E você e eu E você e eu Que se encaixasse mesmo antes que um dia eu fiz pra mim